Então, tem um patrocínio da seguradora Progressive. Jomar Paul Farrell. Uma noite de estreia para a jovem Alia contra Natalia. Natalia, Natalia, você queria... Olha, o livro de recordes ainda é muito, muito, muito importante. Todo mundo lê. Nesse livro, contei vários recordes, meu. 14 anos, sacrifício, lágrimas, dedicação. Por isso, eu sou a favorita a vencer o Royal Rumble. Megan, não sei se você ouviu, mas eu tenho três recordes. O maior número de combates na WWE. O maior número de combates em especiais da WWE. E o maior número de vitórias de qualquer mulher na história da WWE. E essa noite, vou estabelecer um novo recorde. A vitória de 3 segundos. Para a vitória mais rápida de qualquer mulher na história da WWE. Olha só, hein? Natalia prometendo bater a Lia em menos de 3 segundos. E sua oponente de Calgary é o primeiro. Aniversário, vem de Calgary, no Canadá. Natalia! Prazer, daliu, lembro dos recordes. Tudo bem que a Natalia é a grande favorita, mas... Preciso respeitar a Lia. 3 segundos. Opa, mas nem começou o combate, Natalia. O Patrick ali, o nosso amigo, nem começou. O que é isso? Tá surrando. A Lia, coitada da Lia. O combate ainda não tá rolando, hein? O Patrick toma a situação aí, Patrick. Separa as duas, rapaz. Coitado do Patrick. Sobrinho do Mr. Moore. Pelos cabelos. Isso é uma surra que a Natalia tá dando na linha. O combate nem começou, pessoal. Ali o juiz com dificuldade, tentando separar as duas. Finalmente conseguiu. Pé de calma, pé de calma. Tem que conferir como tá, Ana. Eu acho que a Lia não vai ter condições. Você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Você tem que falar comigo. Tem que falar. Ah? Ali, ok. Posso começar? Posso começar? Come on, eu preciso uma resposta. Você tem que saber. Você tem que saber. Ei, come on, come on. Come on. Não. Ela não vai competir. Ela não vai competir. Não! Não! Não, não, não! Eu posso competir! Eu posso competir! Eu posso competir! Eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso! Ela disse que ela pode. Ela disse que ela pode. Ela disse que ela pode. Então, vamos começar. Senhoras e senhores, o juiz informou que, portanto, a Lia terá condições de competir. Vamos lá. Teremos o combate. Mas, olha o estado da Lia. Olha o meu! Sou o Gogo! Começa! Rolamento! Um, dois e três! O que que é isso? A Lia derrota a Natalya. Eu acho que foi em menos de três segundos. Se isso acontecer, vai ser a maior surpresa da história da WWE. Dois segundos! Novo recorde! A vitória mais rápida da história da WWE é de a Lia! Nossa, que surpresa essa noite! Parabéns, Lia! Oh, é! Meu Deus. E isso vai ser um recorde de prazer. É impressionante! É impressionante, hein? E mesmo que isso! E para ser verdade, ela trouxe em Minas Io... Ele trouxe pra uma única hora todas as recordes que a Tainy 안 fez, E foi era o mesmo. Sim, é. Onde está aqui? E agora está calor aqui? É isso aí? Não, estou achando que eu não tenho minhas práticas. E aí está aqui? Um pouco aqui. E aqui. Um campeonato confiante.